Esse amor se acaba jamais, vou te amarrar É tanto querer, é tanta paixão Que amor do fundo do meu coração, eu juro É tanto querer, é tanto querer O que é uma mulher, o que é o que é o que é o que é A meia luz, a luz, a sós Então, a gente vai sonhar e conseguir realizar Eu juro por mim mesmo, por vós, por meus pais, vou te amar Eu juro que esse amor não se acaba jamais, vou te amar É tanto querer, é tanta paixão Que amor do fundo do meu coração, eu juro Eu juro O que é que é o músculo?